A Agatha, com um agarrão com môndegas. Perfeito. Você passa, o que mais você pretende fazer com ela? Vocês vão comer, vocês voltam pra base, o que você faz? Vou contando pra ela o que aconteceu, velho. Vou falando que eu tô feliz, que ela veio e tá bem, não sei o que lá, pra ela se cuidar. A Agatha tá muito feliz que ela tá comendo um espaguetão, assim. Vocês entram no primeiro restaurante italiano que vocês encontram, assim. Vocês nem tem um caso, vocês vão andando, explorando um pouco. Alguém mais acompanha? Eles? Vai só os dois? Perfeito. Vai você e a Agatha, a Agatha tá, tipo, super impressionada, assim, muito feliz. Porque é a primeira vez que ela tá viajando pra qualquer lugar, basicamente. Eu também, cara. Eu só saí de Carpazinha pra ir pra Minas. É verdade. E São Paulo. Ela parece você te encantada, assim. Você entra no primeiro restaurante, vocês não sabem se é um restaurante caro ou não. Vocês entram na esquina, vocês pedem, ela pede um pratão de espaguete com almôndega, assim. Ela vai devorando. Nossa, é muito gostoso. Eu também. Eu vou brigando com ela. Se ela quiser duelar, nós ficamos comendo, falando. Você não vai comer mais que eu. Faz um teste de vigor aí, pra ver quem combina. De vigor? De vigor? Só um teste de vigor, tranquilo. É. Sete. O mais alto, ela tirou 18. A Agatha comitiu três vezes mais que você, assim. Nossa, muito gostoso. Não vale, eu já tava cheio. Vocês terminam de comer. E o que você faz? Ô, Agatha, acho que já tá na hora da gente voltar, hein. Eu tô, tá vindo mais um. Vamos embalar. Como é que fala cancela aí, italiano? Cancel, cancel. Cancel, cancel de espaguete. Dê conta. É o nosso cartão de preço. O garçom, ele tá, tipo, anotando, ele... Só um segundinho. Você já tava tentando se comunicar e não conseguiu há muito tempo, você só tava apontando no cardápio as coisas, você paga, não saiu tão caro assim.